E aí galera, beleza? Eu sou o André, caso você tenha vindo parar no canal aqui sem saber como Essa aqui é a Zuzu, de vez em quando ela dá o ar da graça aqui no canal também Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o meu violão novo Um violão de aço que eu comprei depois de muito tempo aí ensaiando essa aquisição Um violão que foi feito por um luthier de Goiás, o Lucas Campoy O pessoal que já frequenta aí os canais de YouTube de violão já deve conhecer Mas pra mim foi uma descoberta, assim, eu, caso você não saiba, sou do violão de nylon Estou da minha formação de violonista como violão de nylon Estudei violão clássico durante muitos anos, mas sempre quis ter um bom violão de aço Pra colocar em prática alguns arranjos, algumas ideias musicais que eu tinha Que casariam melhor com esse tipo de instrumento E aí nessas buscas acabei me deparando com o trabalho do Lucas Quando eu encontrei o site dele eu acabei me lembrando de já ter visto no canal do Leandro Kazan Alguma coisa sobre os violões do Lucas O cara fez um instrumento, assim, que satisfez todas as minhas prioridades musicais E é sobre isso que eu vou falar hoje, esse violão que tá aqui Então, tá aqui a máquina Esse violão aqui é o modelo ED45 Que o Lucas tá construindo Ele tem 3 quartos do tamanho de um violão folk normal Então se você reparar, a caixa dele é um pouquinho menor, apesar de o desenho ser o mesmo Essa foi uma sugestão do Lucas E eu acatei e não me arrependo nem um pouco Porque além de ter alguma influência no som, conforme eu vou falar daqui a pouco pra vocês O violão fica menor e menos cansativo de tocar Eu nunca me adaptei muito bem àquele violão folk gigantesco, modelo junglo e etc Me dava um certo incômodo aqui no ombro direito E esse violão, por ser menor, eu acho ele muito mais confortável Vamos lá, as configurações do violão O tampo é de cítica, que é uma madeira super utilizada aí pra esse tipo de construção O fundo, a lateral, a escala e o cavalete são de jacarandá O braço é de cedro A escala, se eu não me engano, 24 polegadas e meia Se eu estiver falando bobagem, depois o Lucas me corrija aí nos comentários Que eu tenho a impressão que é o padrão pra construção de violão de aço Que dá aproximadamente 64 centímetros e meio Bom, falando aqui da construção, né Se vocês olharem depois os takes que eu vou fazer, vai ser meio desnecessário Porque o acabamento do cara é muito, muito refinado Eu nem sou o violonista que se preocupa mais com a parte estética do instrumento Pra ser bem sincero, minha preocupação maior é conforto na hora de tocar e a sonoridade Eu sei que tem gente que dá muito mais valor, assim, pros aspectos estéticos do que eu E cada um na sua, né, nada contra Mas mesmo assim, não dá, assim, pra não perceber a qualidade do acabamento do Lucas Ele tá fazendo, inclusive, uns modelos agora com um acabamento mais simples Assim, menos sofisticação estética Mas ainda assim, a qualidade técnica, né, da construção é muito alta Então é uma coisa que chama atenção E bom, falando agora da parte sonora, né, a parte que mais interessa Eu, como falei antes, fiz a minha formação toda no violão, né, como músico No violão de nylon E toda a minha concepção sonora, minha concepção técnica, né, de busca musical Tudo isso foi construído no violão de nylon E quando eu fui atrás de um violão de aço Eu não tinha muita referência Obviamente já toquei em vários violões de aço, já toquei em guitarra Mas assim, nunca me aprofundei, nunca pesquisei a fundo, né Questões de construção, de sonoridade, de madeiras relacionadas ao violão de aço Então quando eu decidi comprar um Eu fui atrás de fazer pesquisa mesmo, assim, do zero Considerei assim, ah, sou um iniciante completo Quero saber todas as informações E aí, pesquisa na internet, pesquisa daqui, pesquisa dali Cheguei no site do Lucas, né Consegui dar uma sapiada aí nas construções Achei muito bonito Vi uns vídeos, né, de reviews dele E aquilo lá acendeu a luzinha, né Bom, entrei em contato com o cara e ele foi muito, muito, muito solícito Muito gente boa Porque assim, antes mesmo de qualquer confirmação de compra Ou de sinal de que eu tava realmente já decidido a comprar o violão dele O cara foi muito, muito gentil de responder todas as minhas dúvidas Então ele entendeu bem, né, a minha situação Tipo, ah, eu entendo de violão, mas eu sou de um violão de nylon Então ele me deu, assim, todas as dicas de como a madeira influencia na sonoridade Quais são os problemas de sonoridade que você pode ter no violão de aço Esse modelo, ele apresentou pra mim as soluções do que eu queria E o que eu queria pode ser resumido em uma palavra, que é equilíbrio Então assim, já toquei em violões de aço Que as cordas agudas eram muito estridentes Então elas se sobressaiam demais em relação às cordas graves E isso me incomodava, porque eu queria trabalhar com arranjos Que tinham melodias no grave Que tinham, né, acordes complexos, harmonias cheias E isso precisava de um certo equilíbrio Então esse modelo aqui satisfez totalmente essa minha procura Já toquei também em violão de aço Que assim, a relação de corda solta, corda presa É muito diferente, assim Então você tocava, né, um acorde cheio de corda solta Pá, aquele barulhão Aí você tocava um acorde ali na casa sete com as cordas presas O som sumia Então isso me incomodava também Não tem como sonho, né Geralmente, os violões com caixa maior, né De ressonância maior Tinham muito grave, assim Então aquilo ficava sobrando E cobrindo, deixando o som com menos brilho Menos definição E às vezes assim, pra você tocar palhetada, né Acompanhamento, mais porrada, assim Esse gravão cheio até funciona bem Você dá mais peso, né, pro acompanhamento Mas porque eu tava buscando Que é trabalhar com arranjos Com várias melodias Com várias camadas, né Eu não queria esse grave muito porrada E sobrando demais Queria uma coisa, como eu disse, mais equilibrada E esse modelo menor aqui Também atendeu a isso Então assim, tô muito, muito satisfeito Queria convidar vocês pra Entrar nos vídeos antigos aqui do canal E assistir os arranjos que eu tenho gravado Que aí você vai entender melhor O que eu tô querendo dizer na prática Depois dessa conversa aqui Eu vou gravar algumas coisas pra vocês Num outro microfone Vou gravar num Shure SM81 E vou gravar usando uma plaquinha da Focusrite Tá? E vou gravar sem... E vou colocar aqui depois no final Sem fazer nenhum tratamento Vou colocar direto sem equalizar Pra vocês terem uma noção mais precisa Aqui da sonoridade do violão Eu tive a oportunidade de, antes de fechar a compra Tocar no violão do Lucas E aquilo foi decisivo pra mim Quando eu toquei, eu falei Cara, eu não é isso Nessa busca eu cheguei a tocar em violões da Martin Violões da Taylor Violões de outros Luthiers Violões de marca, assim Tipo Takamine, né? Top de linha da Takamine Top de linha da Tajima Mas a hora que eu toquei o do Lucas Eu falei Cara, não é isso, né? Cheguei no fim da minha busca Então assim, recomendo Se você tiver interessado Comprar um violão de aço Adquirir um violão de aço Vale a pena conversar com o Lucas Não só porque eu recomendo E to muito satisfeito com o trabalho dele Mas porque é um cara que entende muito do assunto E gosta de falar sobre o assunto Geralmente o Luthier e o violonista Tem esse mal, assim A gente meio que adquire o vírus De gostar de falar de violão Então você vai acabar, assim, se perdendo Por horas e horas de conversa ali com o cara Muito gente boa Então os contatos e e-mail, whatsapp Eu vou deixar tudo aqui embaixo nos comentários Ele tem um canal também no YouTube Que ele tá postando reviews dos violões que ele constrói Vale a pena visitar Então é isso, galera Se você não é inscrito no canal Convido você pra fazer isso Acessar aqui os vídeos antigos, né? Tem alguns arranjos Se de repente quiser sugerir algum arranjo novo Quiser criticar algum arranjo que eu fiz Quiser dar uma cornetada Se tiver dúvida Se quiser postar um textão aqui Desconstruído Também estamos aí A casa é sua A casa é sua A casa é sua Bom, então agora eu vou tocar algumas coisas aqui Pra vocês sentirem bem o violão Tocar algumas coisas dedicadas Vou tocar algumas levadas com palheta também Pra vocês sentirem bem a diferença Tô usando aqui o Shure SM81 Que eu falei Eu costumo apontar ele pro Traste 12 Tá? Pra casa 12 A distância aqui Tá mais ou menos Um hang loose de distância Essa é a medida oficial aqui da casa E como eu disse Eu vou postar o vídeo Sem nenhum tratamento posterior Então eu vou só gravar E jogar lá Beleza? Então é isso Espero que vocês gostem Vem com vocês Amém. 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 Amém.